Aquele pit está meio diferente, né, família? Quero maconha pro pisco e está todo maconhado aqui Pro excreto, muito feio, filho A mulher toda pobre, tem nada aqui Ai! 1,50 aí, pai? Pô, que susto! Ai, deixa eu... Vou me esconder Eu sabia que essa mulher era macumpeira Eu sabia Aí já a macumba que ela está fazendo Taca a macumba na tua mãe, ou desgraça? Macumpeira, desgraçado Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder